Gente, Popstation e a sua décima sexta temporada tem muitas novidades. Mãozinha. Esse rosto é mega conhecido, tô falando com a Tabata Bucato. Tudo bom, Tabata? Tudo ótimo, tô muito feliz de estar aqui com você. Eu também. E aí, antes de contar uma novidade pra eles, eu quero que você se apresente, porque muitas vezes as pessoas vão se acostumando com a nossa figura, muitas vezes nos acompanham pela questão do trabalho, mas sabem muito pouco da gente. Me conta a tua história. Você veio de São Paulo, assim como eu, e aí, caiu aqui? Sim, vim de São Paulo, tenho 36 anos, sou jornalista de formação. Nem perguntei a idade. Ah, mas eu quero falar. Mas pode falar, é bonita. Acorda, tem personal trainer, a malha, 6 horas da manhã. Eu olho aquilo e falo, meu Deus. Eu gosto, eu gosto de falar a minha idade, 36. Até porque tem muita gente que acha que eu sou mais nova do que isso, e não. Isso acontece comigo, o povo acha que eu tenho uns 28, eu falo uns 43. Eu sou uma pequenininha maravilhosa. 36, sou jornalista de formação. Vim pra Campinas porque eu casei, e o meu marido é campineiro. Então eu tô aqui em Campinas há 8 anos. E há 7 anos atrás, eu trabalhei muito tempo na Editora Globo, na Editora Abril, em grandes editoras, assessorias de imprensa. E aí, quando eu casei, eu vim pra cá. E aí, eu comecei com o meu blog, com o Last Look, que acabou me dando uma projeção bacana aqui na cidade. E a TGB, que é a minha agência. Uma coisa que é legal a gente falar pra todo mundo, é que é um trabalho, e dá muito trabalho. Quando você começa a ter as marcas, a representar empresas, enfim, a sua imagem tá associada com empresas, produtos, serviços, a coisa se torna. Que momento que você falou, putz, agora isso aqui chegou num ponto profissional. Teve esse clique? Teve, teve esse clique. Logo no começo, eu recebi uma proposta de um shopping grande da cidade, pra eu enviar o meu media kit. Naquele momento, eu falei, poxa, isso pode virar um negócio. Eu não sabia o que era media kit. Meu marido é publicitário, né? Você é de TV, sabe o que é, como funciona. Eu não sabia como funcionava, o que era. E foi aí que eu comecei a ter meus valores, minha tabela de preço, e comecei a profissionalizar isso, que hoje é uma profissão. Mas que eu ganho dinheiro e que eu comecei a realmente, poxa, isso é a minha profissão também, tem uns três anos, mais ou menos. Nossa, dentro dos oito, uns três que a coisa ficou séria pra burro. Séria pra burro, isso. Nossa, que legal. Eu imaginei que já fosse logo lá do início. Não, não. É uma carreira como qualquer outra, que você tem que estudar, tem que plantar, investir. Investir, né? Investir muito na imagem, em eventos, enfim, em coisas. E hoje, eu posso falar que hoje eu ganho dinheiro com essa profissão e colho os frutos disso. Fora isso, tudo que você tem que conquistar, existe a questão do trabalho em si, é muito duro. A gente tem agora a Kriptonita, que tá fazendo toda a parte de web, a parte digital do programa, eles me mandam uma agenda, tal dia, postar isso, pra aqui, pra aquilo, eu olho aqui. Tem horários, né? É um investimento, você tem que ter uma imagem bacana, você tem que ter uma fotografia legal, você tem, enfim... Aliás, quem faz as suas? Porque, meu, tudo da tábada, entra no Instagram dela, não é que é uma matéria, tudo é muito legal. É, eu tenho muito cuidado, desde o começo, eu sempre investi nisso, sempre investi em fotografia, em bons fotógrafos. Eu tenho um que me acompanha bastante, que é o Marcelo Guarnieri, mas eu tenho o meu marido, que tem que saber fotografar com o celular, muitas vezes. Então, assim, eu direciono como que eu quero o ângulo, como que eu me acho mais magra, né? Que eu cheguei aqui e falei, olha, eu quero ficar magra. Então, assim, tem essa direção, tem uma direção por trás, os filtros que eu uso, os aplicativos. Então, assim, não é chegou, fez a foto e postou. Não, tá tudo arrumadinho. É, tem um cuidado. E muitas vezes é o meu marido que acaba fazendo todos os papéis aí, de empresário, de fotógrafo. E aí, me conta um pouquinho da TGB. Quando eu saí de São Paulo e vim pra cá, eu fiquei fazendo uns freelas, eu fazia assessoria de alguns atores, de alguns globais. E aí, eu falei, não, acho que agora é hora de investir. Não tinha filho, tinha acabado de casar. Meu marido falou, bom, se não der certo, você vai pro mercado, volta pro mercado. Decidimos investir, isso foi no ano de 2011, que eu realmente comecei com a TGB como uma empresa. E aí, eu fui captando clientes aqui da região na parte de assessoria de imprensa. Hoje, eu já não falo, eu até te expliquei isso, que eu já não falo mais que eu sou uma assessora de imprensa. É, transportou. Porque a gente mudou muito a comunicação, principalmente por conta do digital. Então, a gente tem um trabalho muito focado no relacionamento, né? Que é RP, assessoria, eventos. É, eventos e tudo. É incrível, tudo que acontece por essa cidade, passa ou pela tábua ou pela minha madrinha, Antônia Maria. Eu falo, tudo aqui é com vocês. E nós duas fazemos parcerias. Maravilha, então eu tô muito bem. E sabe por quê? Porque agora, Zinho, vamos contar uma novidade. Décima-sexta temporada veio, a gente tem Pop Art Sense, com a Isabelle Natari e a Ana Helena Ferrari. Adoro. E agora, nós temos a nova atração, que chama-se Pop Fashion, e será comandada por essa morena que tá aqui do meu lado. Porque o grande tema da sua vida é beleza, é moda. Esse assunto é muito legal, é encantador. E a nossa campanha toda dessa décima-sexta temporada já vem com essa cara, desde o ensaio do Pop Art Sense, do meu, sozinho, e agora o que vocês estão acompanhando durante essa matéria. Tá incrível. E aí, o que você vai levar pra eles? Muitas novidades, muitas tendências, lançamentos de moda, de beleza, o que tá acontecendo de legal na cidade e fora da cidade também. Como que tá o mercado hoje? Como você analisa isso? Eu acho que, assim como o mercado digital, é um mercado que também tá passando por mudanças, tem muita gente nova, tem muita marca nova, tanto de moda quanto de beleza, que estão aí, que estão chegando e tá acontecendo. E tem muita coisa pra gente mostrar desse universo, que não são só as grandes corporações, mas novos estilistas, novas marcas, novos produtos, novos segmentos. Hoje a gente tem muita coisa da linha vegana, do consumo consciente. Então, eu acho que a ideia aqui do Pop Fashion é a gente abordar todas essas novidades e essas tendências que estão acontecendo. E aí, eu quero falar só um pouquinho agora pra terminar toda essa minha conversa de apresentação da Tabata, ingressando no nosso time, que a gente tá fazendo um ensaio aqui na Nelpix. Eric Saco, meu nobre amigo, que tá coordenando as imagens. E, assim, essa coisa da nossa campanha da 16ª temporada vem muito com essa questão da moda. Aliás, tem um sextinho, assim, que eu falei pros caras, tipo, esse sextinho tem que ser, tipo, um sexo, assim. É quase sexo, nosso ensaio. É, tal. E eu falei, meu, vai ser muito provocativo. Só que dentro de uma elegância. E aí, vocês vão ver algumas fotos onde a gente tá com dois colares. Eu quero chamar pra ela, porque ela é a imagem da nossa campanha, não só do Pop Station, como do Pop Fashion, que são dois colares que eu ganhei da etnia Iauanauá, do nosso Expedition, que tá no ar. E, meu, aquilo foi impregnado, foi batizado pra mim. Uma energia maravilhosa. E eu nem imaginava que você ia utilizar e a gente fazer isso junto. O nosso ensaio foi uma delícia, né? Ficou. E ficou lindo, ficou incrível. Acho que a energia, é o que você falou, bateu, deu certo, tem que funcionar dessa maneira. E eu achei que ficou lindo. Tô muito feliz e muito honrada de estar aqui com você. Ah, eu que tô. Beijo. Vamos com tudo. Bem-vinda. E é isso, gente. Então, não perca a Pop Fashion, nova atração do Pop Station, dessa décima-sexta temporada, em breve no ar. Ficamos por aqui. Tchau. 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 Tchau.